Amy Schumer, esse aqui também foi mandado por vocês A comediante mais odiada do Zewa Bah, a única coisa que eu lembro dessa mulher É quando ela contou uma piada Da Ellen DeGeneres, criada pela Ellen DeGeneres Na frente da Ellen DeGeneres No programa dela Eu nunca vou me esquecer dessa cena Quando a Ellen DeGeneres era legal Ela ainda tinha o programa dela Que inclusive eu apareci no programa dela, tá ligado? É lá em 2000 e o que? 11? 12? Que ela mostrava vídeos das pessoas dançando atrás Dançando atrás das pessoas na rua Sem que elas vissem Sem que as pessoas que estavam na frente vissem Então eu tenho um vídeo, enfim Eu não salvei isso agora Eu não sei se um dia eu vou achar esse vídeo na vida Mas enfim Eu nunca vou me esquecer dessa cena da Amy Schumer Faz bastante tempo mesmo Geralmente quando você vê alguém falando da Amy Schumer Na internet, é falando mal Ela que é uma comediante e atriz muito famosa Tem várias polêmicas atreladas ao seu É que assim, comediante é um termo muito forte pra Amy Schumer Desculpa A única piada boa dela é ela dizer que ela é comediante Seu nome E com o passar do tempo O hate nela foi aumentando cada vez mais Chegando no ponto dela dar uma entrevista recentemente pro Jimmy Fallon E ele ter que privar os comentários do vídeo Porque tinha muita gente detonando ela ali E eu vejo quase todas as entrevistas do Jimmy Fallon Mas eu não lembro de uma outra vez que ele privou os comentários de um vídeo Ele é outro chato também, tá ligado? Duas, duas, dois insuportável ali Aí você deve estar se perguntando Mas Fefo, o que que essa mulher fez pra ela ser tão odiada assim? Até por... Ela roubou piada Ela roubou piada, ela contou piada Da pessoa que ela roubou na frente da pessoa Ela disse que o documentário... Ela disse que... Aliás Ela disse que o especial da Netflix dela Lembrei disso agora Ela disse que o especial da Netflix dela agora O especial de Netflix dela Ela teve uma baixa... Baixa... Na época de estrelinha ainda Teve baixa coisa de estrelinha Porque as pessoas odeiam mulheres Não É o único motivo Não é talvez porque o especial de comédia dela é uma bosta O único motivo pra ela É que ela é mulher É a única... Cara, é a única coisa que as pessoas podem odiar sobre mim Porque eu sou perfeita Tem que ser... Eu tenho que ser isso Tá ligado? Porque o ódio na Amy Schumer Vai de leste ao oeste E abrange todas as parcelas de pessoas Eu também não odeio ela, tá ligado? Eu também não ia lá comentar no... No vídeo do Jimmy Fallon falando mal dela, tá ligado? Eu também tenho mais o que fazer da vida Ou o que não fazer da vida também Então nesse vídeo eu reuni alguns fatos Pra você entender por que ninguém gosta da Amy Schumer E se você tá curioso com essa história Se prepara que tem muita informação nesse vídeo Então já vai deixando um like pra não esquecer Se inscreve aqui no Fefoverso É o nosso mundo pop Onde a gente fala sobre tudo que envolve Hollywood Filmes, séries, fofocas de famosos Divas pop e muito mais Então já se inscreve pra não perder nada Não é ela que ia ser a Barbie Eu não faço a menor ideia do que você tá falando E se você puder me seguir nas redes sociais também Isso ajuda muito com o meu trabalho aqui na internet Antes de falar sobre os muitos... Aí ó, aí ó, é o da Pipoca É o da Pipoca, é o da Ellen Lamentos dela Eu vou te dar um breve contexto Só pra você entender de onde a Amy Schumer surgiu Caso você nunca tenha ouvido falar dela Assim você sai desse vídeo 100% informado A carreira da Amy começou em 2003 Quando ela se formou em teatro na Thomson University E ela passou a fazer os seus primeiros trabalhos ali em cima do palco Só que, gente, recém formado O dinheiro não era muito Então ela precisou conciliar a sua vida com outras atividades Ela trabalhava como bartender Trabalhava como garçonete Pra conseguir pagar as contas Forças A grande virada na carreira dela aconteceu em 2008 Quando ela foi selecionada pra participar de um reality show Lá no Comedy Central Que é o canal da comédia O programa reunia 10 participantes E funcionava como uma sátira de reality show Só que focado em humoristas E a Amy se deu muito bem aqui e ficou em segundo lugar Na real, a ideia parece ser bem legal Depois disso, ela foi ganhando cada vez mais destaque E se consolidando na comédia Até que, em 2013 Ela ganhou a sua própria série no canal No Comedy Central Chamada Inside Amy Schumer E pra falar a verdade No começo da carreira A Amy era uma figura muito querida Então essa ascensão dela No cenário humorístico dos Estados Unidos Aconteceu sob uma ótica muito positiva Todo mundo tava animado em ver essa nova figura Uma mulher Ganhando tanto espaço assim na mídia Eu não lembro dessa época dela Eu não lembro, na verdade Quando que eu ouvi falar da Amy Schumer pela primeira vez Talvez tenha sido na Ellen Só que as coisas começaram a derrapar Em 2016, ano de eleição nos Estados Unidos Na época, a Amy Schumer se posicionou a favor da Hillary Clinton E fez até campanha pra ajudar a candidata E isso aborreceu boa parte do público dela Que era, assim, em grande maioria Composto por republicanos E isso aconteceu porque Por muitos anos Entre 2007 e 2012 A Amy tinha um papel recorrente Num programa da Fox News Que é um canal totalmente de direito E totalmente trumpista O ápice dessa história Aconteceu durante um Nossa, eu sou uma pedra mesmo, né? Eu sou uma porta nesses assuntos, velho O stand-up que ela tava fazendo Lá na Bahia de Tampa, na Flórida Durante a sua apresentação A Amy Schumer chamou o Trump De monstro laranja Agressor sexual E um falso estudante de faculdade Nisso, dezenas e dezenas de pessoas Que tinham pagado o ingresso Pra assistir o stand-up da Amy Schumer Começaram a levantar E simplesmente irem embora do lugar O foda é que, tipo assim Como é que eu posso dizer? Na verdade é mais simples Do que eu tô pensando Não teve graça Entende o que eu quero dizer? Foda, nossa Pensei num exemplo bom Ontem o Jimmy Kimmel Na apresentação do Oscar Ele fez uma piada do Trump Acho que bem no final Ele pegou o celular dele E leu assim Ah, tô lendo umas reviews aqui Nossa, essa foi a pior apresentação Do Oscar Quem é que deixou esse cara entrar? Blá, 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 blá E aí falou alguma coisa relacionada A... A... Alguma coisa do Trump E ele perguntou pra galera Ah, vocês conseguem imaginar Qual ex-presidente escreveu esse tweet? Aí a galera riu um pouquinho E depois ele falou Nossa, tô surpreso Que você ainda está assistindo? Make America Great Again Isso Falou no final do tweet Aí ele perguntou Vocês podem imaginar Qual foi o ex-presidente que disse isso? Ah, enfim Nossa Muito obrigado, presidente Trump O Jimmy Kimmel falou assim Tô surpreso que você ainda tá assistindo Já não passou da sua hora de prisão? Tipo Ao invés de falar Já não passou da hora de dormir Ele meteu prisão ali Isn't it past your jail time? Ah, a galera riu Tá ligado? É uma piada Isso foi uma piada Agora Se ela tivesse parado no monstro laranja E tivesse feito alguma coisa com isso Seria uma piada Só que Ela não fez uma piada Entende o que eu quero dizer? Eu não tô dizendo que ela mentiu Que ela não mentiu Tipo Foda-se Obviamente o Trump é um bosta Tá ligado? Só que não teve graça E eu acho que esse é um dos problemas de comediantes Quando eles envolvem política Eles não sabem fazer piada Com um assunto sério Tá ligado? O Rabin faz isso muito bem Eu acho O Rabin faz isso muito bem E eu nem gosto do Jimmy Kimmel, tá? Pra ser sincero E a hora que ele comentou aquilo Eu ainda Eu soltei um arzinho pelo nariz Eu não gosto dele Mas eu soltei um arzinho pelo nariz Eu acho que o Fábio Rabin Faz piada muito boa Com temas políticos atuais Tá ligado? Não sei O Afonso Padilha também Esse é um bom Esse é um excelente exemplo Eu assisti o Afonso Padilha Pessoalmente Aqui Quando ele veio pra Tubarão Eu não sei vocês Mas eu meço muito A dimensão de um cancelamento Quando ele sai da internet E ele começa a tomar espaços públicos Ou Ele começa a chegar na vida real Sim Então se alguém começa a perder emprego Ou se as pessoas levantam E vão embora do seu show Sabe? Esses momentos em que Pô, a pessoa levantar E ir embora do show Não é a mesma coisa Que dar um follow Tá ligado? A gente tem uma manifestação Real Visual Do que o cancelamento tá O Rick Gervais também Na verdade O Rick Gervais Eu acho que ele é mestre nisso Tá fazendo Eu Porém eu acho às vezes Que o Rick Gervais Ele Talvez às vezes ele dá uma Ele foge um pouquinho Do ramo da piada Eu acho E deixa a situação Um pouco mais constrangedora Mas enfim Vamos lá Uma manifestação Real Visual Do que o cancelamento Tá fazendo Pra mim é aqui Que a gente consegue ver Que não era só Burburinho da internet Que o negócio tava Tomando outras proporções E furando a bolha E cancelamento é uma palavra Engraçada pra usar aqui Porque eu acho que os Trumpistas nem gostam Desse conceito Nem concordam com essa palavra Até porque muitos Dos cancelados São trumpistas Mas só pra você entender Que houve uma manifestação Republicana muito forte Contra a Amy E aqui a imagem dela Começou a ficar manchada Com esse público conservador Nossa, eu nem sabia Que já fazia um esforço enorme Pra engolir uma mulher Na comédia Então assim Caramba Eles já estavam ali Pagaram pra ver Um stand-up Da Amy Schumer Eu acho que isso foi assim A coisa mais Altruísta Que eles fizeram na vida E aí Ela perdeu Eu acho Sei lá Eu não consigo Entrar na cabeça Dessas pessoas Porque Eu não consigo me imaginar Nessa situação Sabe Eu simplesmente não consigo Eu não consigo Entender isso Porque eu acho idiota demais É isso que eu quero dizer Sabe Eu acho tão idiota Você tipo Ah não Mas ela é uma mulher Não vou pagar um show De comédia Pra uma mulher Eu não consigo Eu não consigo Entender Eu não consigo acreditar Que esse é um pensamento Real Em algumas pessoas Ingenuidade Eu sei Mas Eu simplesmente não consigo conceber Deu o apoio Dessa galera Então só deu mais munição Na mão das pessoas Que falam Ah Mulheres não são engraçadas Chispa daí E isso foi alimentando Cada vez mais Um ódio online Contra ela Depois disso No ano seguinte É que no caso Ela não é engraçada Não É só porque Ela não é engraçada mesmo Em 2017 Viria mais um episódio Bombástico Pra reputação Da Amy Schumer Seguinte Ela tinha fechado Uma Aí ó Eu quero falar uma coisa Eu tenho quase certeza Que foi Por causa Do show Do especial Dela Da Netflix Que a Netflix Mudou O sistema De rating Dela E saiu de estrela Pra ser joinha Irrelevante E não sei o que Tá ligado De acordo com a Netflix Pra eles adicionarem Um especial de comédia Dela No catálogo Do streaming Só que Depois que ela já tinha Acertado o contrato Com a Vermelhinha Ela deu uma entrevista Dizendo que não gostou Do dinheiro Que foi ofertado A ela Por esse especial De acordo com a comediante A proposta da Netflix Foi de 11 milhões De dólares Pelo especial Mas Na opinião dela Essa quantia Não era suficiente Pra pagar Um show dela Pra pagar Um stand-up dela Sendo que Nomes como Chris Rock E Dave Chappelle Ganharam 20 milhões Por seus especiais Mano Amy Tu chegou agora Minha filha Eu não conheço Tanto do Dave Chappelle Mas aí tu vai se comparar Com o Chris Rock O cara tem Quantos anos o cara tem De comédia E de filme e tal O cara atrai Muito mais público É simples My beloved A única resposta Não é só porque Você é mulher Minha filha Meu Deus velho Quase 40 anos de carreira Exatamente My angel Dave Chappelle ganhou Grammy também Tá ligado E tipo assim Não teve uma história De que ela roubou Piada do Dave Chappelle Também É irônico Sabe o que isso me lembra Esqueci o nome da atriz Da Capitã Marvel Numa entrevista Que ela fala Que o Chris Hemsworth O Thor A Brie Larson O Chris Hemsworth Fala sobre Dublês E aí A Brie Larson fala Não porque eu não tenho dublê E aí o Chris Hemsworth Nossa mas tipo Pô É Agora tu é a próxima Tom Cruise Tá ligado Ela assim Eu vou ser a próxima Eu Com licença Primeiro perdeu a oportunidade De falar bem de dublê É uma coisa que todo mundo gosta de ver Quando o ator reconhece Que os dublês são foda pra caralho E ainda tipo Arrastou no chão O colega de trabalho dela Que é o Tom Cruise E que é conhecido Inclusive Justamente por fazer coisas absurdamente malucas Em gravação de filme Tá ligado Humildade é a palavra aqui Eu acho que Isso aqui é um problema de Entitulamento A Amy é intitulada nisso aqui E essa comparação dela Gerou muita discussão na internet Porque sim A gente tem que defender O salário igual Pra pessoas que estão exercendo a mesma função Independente do gênero Não nesse caso Me desculpe Não nesse caso Óbvio que não Óbvio que não É entretenimento mano É um show A guria que toca em barzinho aqui Tem que ganhar a mesma coisa que a Taylor Swift E sei lá Não é assim que funciona Tá ligado A gente sabe como é importante a luta Pelo salário igualitário Mas aqui Ela tava se comparando com dois nomes Que fazem parte da história da comédia Ah ok A gente concorda Os Estados Unidos O Chris Rock e o Dave Chappelle Que tem sei lá Trinta Quarenta anos de carreira E a Amy A gente tá falando de dois programadores Numa empresa Que escreve literalmente A mesma linha de código Constantemente Tá ligado A gente tava porra Apesar de ter alguns trabalhos interessantes Ainda tava dando os primeiros passos na mídia Então ela foi atacada por todos os lados Oi eu vi esse especial tá É ruim velho É ruim Tinha que Ela só fala My vagina É só isso que ela fala o especial inteiro Quem dizia Meu Deus Quem essa mulher pensa que é Pra se comparar ao Chris Rock e ao Dave Chappelle E achar que merece ganhar a mesma coisa que eles Exato E do outro tinha gente falando Caramba ela tá usando uma pauta muito séria Que é a da igualdade salarial Aham Pra ganhar mais dinheiro Sendo que ela não tá se equiparando A pessoas que estão no mesmo nível que ela Aham E aí quando esse especial Pasmem Uma estrela Viu ó Eu falei que era um negócio de estrela ainda velho Foi lançado na Netflix Eu vi Infelizmente Ele teve uma avalanche de avaliações negativas Na época o streaming ainda tinha aquele sistema de estrela Pra você fazer uma avaliação Então você podia dar 5 estrelas ou 1 estrela E poucos dias depois que o stand up foi lançado E tava ali com 1 estrela e meia de 5 Assim uma avalanche de hate A Netflix mudou o sistema de avaliação E colocou aquele gostei ou não gostei Que é o que a gente tem até hoje A Netflix disse que uma coisa não tem nada a ver com a outra E essa mudança no sistema de avaliação Já era uma coisa prevista Já era uma coisa que eles estavam trabalhando Eu realmente acho que já era uma coisa prevista É porque Esse tipo de coisa não dá pra trocar Tão fácil assim, tá ligado? Eu acho Não sei Há muito tempo Mas é que é irônico Só que o timing disso De ter mudado Bem quando a Amy Schumer posta um stand up E ele é detonado pelas avaliações Fez com que todo mundo achasse que O ódio na Amy Schumer fez a Netflix mudar o sistema de avaliação deles O foda, cara É que se ela realmente não tem nada a ver com isso Vai ficar atrelado a ela pra sempre Que merda, cara E sendo verdade ou não Na moral, coitada Isso virou verdade pra internet Se você pesquisa até hoje Você vai encontrar a gente dizendo que O stand up da Amy Schumer foi tão ruim Recebeu tanta avaliação negativa Que a Netflix teve que mudar o sistema deles Pra Amy Schumer não passar a vergonha que ela tava passando E com esse stand up Dá pra rir assistindo Cara, é porque assim Tem momentos tão constrangedores Porque tipo assim O que eu falei sobre ela Falar do Trump ali Que não foi uma piada Tem um momento nesse especial Que um cara Fala alguma coisa Na plateia, tá ligado? Geralmente quando tem alguém assim Em show de comédia Que fala alguma coisa Rola um segmento com essa pessoa Meio de zoeira Que dá pra rir O Afonso Padilha faz isso muito bem Quando ele começa a perguntar Pras pessoas na plateia Eu dei muita risada aqui Só que ela simplesmente Tipo Meio que xinga o cara Tipo Fica muito constrangedor Porque Ela não faz uma piada Ela tipo assim Quanto que tu ganha? Hum Eu ganho mais E acabou, tá ligado? É uma parada meio assim Muito estranha Muito constrangedora Tipo Não foi uma piada Não foi uma piada Ficou só ruim E eu acho que ele é Ele é mandado E eu acho que ela manda ele sair Se eu não me engano Ela chama o segurança E tira ele É isso que acontece Eu não lembro se foi isso Mas eu acho que foi Tap sendo o assunto do momento A galera começou a prestar Muito mais atenção No que a Amy Schumer diz E aí a internet começou a perceber Que algumas piadas dela Eram bem familiares Aí o povo fez uma pesquisa Um pouco mais aprofundada E descobriu que muitas piadas Da Amy Schumer Tinham saído de algum outro lugar Seja um outro comediante Seja um filme Seja uma série Tem vários compilados aqui no YouTube Vídeos de 30, 40 minutos Sobre o pensamento paralelo Da Amy Schumer Que é um outro jeito de dizer plágio São vídeos que colocam lado a lado Uma piada original Que veio antes E a Amy Schumer repetindo isso No stand-up E isso é uma coisa Que não tem como defender E que pega mal em todo lugar Plágio é uma coisa inaceitável Que a gente tem que combater Mas pega pior ainda Pra comédia Porque quando você tá fazendo Um stand-up São as suas piadas ali É a sua narrativa É o seu humor A gente acompanha o humorista Porque a gente gosta Do jeito deles De quem eles são Então isso pesou como desrespeito Não só pro público dela Que ela tava subestimando E achando que Ninguém ia lembrar De uma piada igual Nos anos 90 E desrespeitoso também Com os comediantes originais Que escreveram aquilo Só que assim A Amy Schumer já deu uma entrevista Jurando de pé junto Que ela nunca copiou Nenhuma piada de lugar nenhum E que ela nem se inspira Em outras pessoas Pra criar o conteúdo dela A pessoa vai tentar Se acobertar E ela exagera Não, eu nunca vi Nenhum show de comédia Nunca Nunca assisti um show De comédia E pensei em fazer Alguma coisa No meu show A pessoa exagera Tá ligado? Quando quer se acobertar E eu vi um comentário Uma vez E eu acho que eu concordo Que dizia Ou ela tá mentindo Ou as pessoas que escrevem As piadas pra ela Estão mentindo Porque claramente Dá pra ver que Aquela punchline Aquela narrativa Aquela história Já foi contada antes Ou será que é possível Uma coincidência Tão maluca assim De a Amy Schumer Ter pensado na mesma coisa Que um comediante Muito famoso Dos anos 90 pensou Não sei Talvez Existe essa possibilidade É que é possível Claro que é possível Só que quando isso acontece 20 vezes Aí deixa um pouquinho De ser coincidência Tá ligado? Possibilidade Acho meio difícil Mas Existe e existe E esses motivos Que eu listei até agora São até leves Perto do que a gente Vai falar agora Aqui as coisas Ficam um pouco mais sérias Tá? Então vem comigo Em 2014 A Amy Schumer Deu uma declaração Falando sobre Um episódio Em que ela Teve relações Com um cara Que estava Caindo de bêbado Na época que ela Falou isso Em 2014 Ninguém ligou muito Só que Como a gente Estava vivendo O Ren Já consigo imaginar No que que Transformaram Isso que ela falou Na sense do ódio A Amy Schumer Todo mundo começou A levantar Pautas passadas Coisas que ela Já tinha dito E chegaram nessa fala De 2014 A internet adora Chutar cachorro morto Era um discurso Dela falando Sobre a época Em que ela Estava na faculdade E ela disse Que ela Era muito insegura Que tinha só Um carinha Ali na faculdade Que se interessava Por ela Então ela também Se interessava Por ele Até que um dia Ele ligou Pra ela Completamente bêbado Pedindo pra ela Visitar ele No dormitório E ela foi E nesse relato Da Amy Quando ela Chegou no quarto Do cara Ele já tava Loucaço De bebida Fedendo Ele nem conseguia Manter a consciência Porque eles começaram Agora eu vou Surpreender você Ele cheirava A gambá No micro-ondas Com cheeseburger O que eu planejava Encontrar e comer No banheiro Assim que ele fosse dormir Essa foi boa hein Nós tentamos nos beijar A sombra dele Das nove da manhã Estava arranhando Meu rosto Eu sabia que pareceria Que eu teria Fruit punch mouth For days after Eu não sei o que é Fruit punch A boca inchada De álcool dele Eu sentia Que estava sendo Linguada Por alguém Que tinha acabado De tomar Novocaína Se pegar Mas ele desmaiava A cada três segundos No antipede Tá no antipede Nossa cara Quase dei VIP agora E voltava Gente PT total O cara não podia Falar por ele mesmo E a Amy Schumer Que estava sóbria Levou o negócio Pra frente E eles continuaram Fazendo as coisas Mesmo o cara Nem respondendo direito E a gente sabe Que pessoas bêbadas Nesse estado Não dão consentimento Sobre nada Então Muita gente tem Um pé atrás Com a Amy Porque categoriza O que ela fez Como assédio E essa é uma discussão Que é muito séria Porque se a gente Vai falar com firmeza Sobre assédio Sobre consentimento A gente tem que abordar Também O tanto de vítima Homem Que sofre com essas coisas E que ninguém Leva a sério Porque Sei lá Ai o cara Deve ter curtido Que a mulher Estava em cima dele Ou ai é um Símbolo de masculinidade Que ele tava ali Pegando ela Mesmo com ele Desacordado O foda É que se for Pra falar sobre isso Sobre esse caso Dela especificamente É só pegar o testemunho Dela Desculpa Eu tô rindo Porque tipo assim Não precisa Nem do depoimento Da vítima No caso Se for vítima Enfim É só pegar o testemunho Dela e acreditar Porque ela relatou 100% do negócio Meu Deus A gente sabe que não é bem assim Assédio é assédio E a gente não pode Invisibilizar Os homens Que são vítimas disso também Logicamente A gente sabe que não é maioria Não é maioria Mas acontece E quando acontece A gente precisa Dar a atenção E o cuidado É assédio igual E somando nessa história Cabulosa A Amy Schumer Contou sobre um outro episódio Uma outra noite Na época de faculdade Que ela tava saindo De uma balada Com os amigos E ela foi pegar um táxi E ela sentou No passageiro Do táxi Sabe Do lado do motorista E durante o trajeto Ela simplesmente pegou A mão do motorista E colocou nas partes dela Ela contou isso Numa entrevista E os caras riram Tipo Meu Deus Mas por que você fez isso Que loucura E ela Ah eu era muito doida Na faculdade Eu adorava fazer coisas Que me desafiavam Nessa parte mais sexual E ela continuou Mas gente O único motivo Que não gostam de mim É que eu sou mulher Ninguém riu do meu especial Por causa disso As pessoas simplesmente Me odeiam Porque eu sou mulher Sabe Ai difícil ser mulher Continua contando Sobre como ela pegou A mão desse taxista Colocou ali Sem avisar nada Tipo assim Só fez isso Nela mesma Com a mão do taxista E ai começou a surgir E ai começou a surgir Muitos comentários Dizendo Meu Deus Então todo o humor Da Amy Schumer É sobre como ela Assedia pessoas É só disso que ela vai falar Entende como que a conversa Fica um pouco mais séria E eu acho que o episódio Polêmico mais recente Da Amy Foi no ano passado Quando ela fez Alguns comentários Sobre o que está acontecendo Agora entre Israel E a Palestina Ai Jesus Cristo Eu não entendo Pra que exatamente Eu não entendo Quando a única A única coisa Que a pessoa Precisa fazer É ficar quieta Pra não piorar A situação Tá ligado Please don't É só Não falar sobre isso Minha filha É impossível Uma pessoa Que vive A vida que ela vive Que tem Especial de Netflix Internet E tava no Show business Não sabe que Hum, talvez esse assunto Eu não comente sobre Porque eu tenho uma opinião Meio, meio assim Controversa É impossível Ela não ter essa noção Ela compartilhou Muitas coisas No Instagram Entre elas Um post que Ironizava o discurso De quem tava Defendendo a Palestina Como se as pessoas Que estivessem Defendendo a Palestina Estivessem defendendo O próprio Hamas Ou o que O Hamas Tava fazendo Com os Reféns Israelenses Foi um post Muito polêmico Que ela pagou depois E com um texto Que eu não posso Nem repetir aqui Porque esse vídeo Não seria monetizado E com toda essa Onda de hate Que ela vem sofrendo Na internet Desde 2016 Na semana passada A Amy participou De um podcast E ela foi questionada Sobre o que ela acha Que faz as pessoas Não irem com a cara dela Ela respondeu o seguinte Abre aspas Eu acredito Ela não vai falar de novo Que é porque ela é mulher, né? Porque eles estão bravos Por eu não ser mais magra Por eu não ser mais bonita E ainda sentir Que eu tenho o direito De falar o que eu penso Eu acho que eles não A gente precisa De outra palavra Que não seja hate Porque quando alguém fala Ah, ela sofre uma onda de hate Uma parte de mim Eu não sei se vocês são assim também Mas uma parte de mim Lá no fundo do meu cérebro Entende um pouquinho Que tipo O hate Não é justificado Que é só hater Só falam mal Por falar mal Só xingam por xingar Porque não tem mais nada na vida E quer xingar a pessoa Então eu acho que não é bem hate Entende? Será que ela tá fazendo Algum experimento social E a gente não sabe? Será que é um personagem? Eu não sei mais Não querem que nenhuma mulher fale Afinal Que mulher já abriu a boca E não foi detonada por isso? E nesse vídeo Eu listei algumas coisas Que explicam esse ódio Das pessoas pela Amy Schumer Mas, assim A gente precisa considerar Que às vezes A galera só não acha ela engraçada mesmo Porque todo mundo tem esse direito também Será? Além de que Outra crítica que a Amy Schumer recebe É que boa parte do repertório dela É sobre sexualidade Então ela tá sempre falando Sobre os encontros dela As noites que ela teve O que ela fez com fulano O que ela fez com ciclano E muita gente acha Que ela não tem nenhuma versatilidade no humor E esse tipo de Mas isso é bem Cara, mas isso é verdade? E não é porque Não é porque ela é mulher Eu também não gosto de Comediante homem Que só fala de sexo Tá ligado? Não tem Eu acho apelativo demais E eu não acho graça Entende? Não tem nada a ver De crítica Você pode concor A parte do repertório dela é plágio Quando não é plágio É quando ela conta que Assedia as pessoas Quando não é plágio Mas As pessoas só não acham graça Porque Ela não é mais magra Mano Eu nunca vou Defender as pessoas Que vão deliberadamente No Instagram da Amy Schumer Ou sei lá Ou nos comentários Que elas aparecem E tipo assim Não, eu vou lá agora Só porque eu ouvi falar Dessa mulher que ela falou Aquilo Vou lá xingar ela Não sei o que Mas tipo Eu nunca vou defender Essas pessoas Mas agora Colocar todo mundo Que critica ela Nessa categoria Tipo Fora a vez É pessoal Tá ligado É pessoal Eu vou achar uma coisa engraçada Que vocês podem achar não engraçado Tenho certeza que teve gente Que não riu Do vídeo Look at this graph Porém eu quero assistir Mais algumas 20 vezes Que pra mim Aquilo ali valeu muito mais Do que qualquer especial Do Netflix De Amy Schumer Isso aqui pra mim é humor O que que eu posso dizer? Look at this graph Talvez a Amy olhe isso Ah você riu Só porque é um homem Vai ver Vai ver Ela tá muito à frente Do seu tempo Vai ver É verdade Vai ver Foi programa Vai ver Vai ver Não sei Eu tava participando De um especial Com o Steve O Que é aquele cara Que fez Jackass E ela disse Steve O Eu realmente sinto muito Sem brincadeira Pela perda do seu amigo Ryan Dunn É um cara que Fazia Jackass também E que tinha morrido recentemente Onde que ela vai chegar com isso? Ela continua Eu sei que você deve ter pensado Poderia ter sido eu E eu sei que todos nós pensamos Ah por que que não foi? E o Steve O Mano eu tô com muita vergonha Isso Rolou numa fritada pelo menos Eu acho que era Eu acho que era Tá ligado Nos Como é que é o nome em inglês? Roast Roast Não é? Tipo rodada de roast Quando você faz piada com a pessoa Fritada Muito bom Não sabia que esse era o nome Em português Mal ela sabe Mas a única pessoa fritada Foi ela mesma Ela queimou literalmente Qualquer resquício de humor Que existia na vida dela Mesmo que tenha sido uma fritada Foi de mau gosto É E pode ter gente Que vai olhar pra isso Ô piada boa hein Tudo bem É o direito É o direito das pessoas A acharem engraçado Mas assim Eu tenho Tipo É quase unânime Que não foi legal Tá ligado? Poderia ter sido eu E eu sei que todos nós pensamos Ah por que que não foi? E o Steve O Só fica olhando pra ela Com essa cara De quem não gostou da piada Sobre o amigo Que acabou de falecer É porque Exatamente É porque a piada Não foi sobre ele Foi sobre o amigo Entende? Foi meio cruel na real Foi ruim Foi mal mesmo De uma pessoa má Tá ligado? E no final Se a gente colocar na ponta do lápis Eu acho que a persona Da Emichu E tinha acabado de acontecer Exatamente É muito controversa Por si só Primeiro porque Ela é uma grande advogada Do feminismo Mas ao mesmo tempo Muitas piadas dela São bem problemáticas Por que que é sempre Uma pessoa Muito aliada Do feminismo Que acaba fudendo com ele? Segundo Porque Ela defende O movimento contra assédio Ao mesmo tempo Ela tem umas histórias Bem bizarras De ironia do destino E isso tira crédito Até de quando ela fala Sobre a luta Pela liberdade artística Sendo que Ela tem acusações De plágio Por trás dos seus stand-ups Por isso que Eu deveria ser livre Para As pessoas Devem ser livres Para Copiarem o que elas quiserem Sabe? Eu acho que plágio É Fruto Do patriarcado Você joga o nome Da Amy Schumer Em qualquer pesquisa Da internet O que mais vai ter É gente Chamando ela De hipócrita Dizendo como Ela é a pessoa Mais odiada Dos Estados Unidos Ou Por que que ela Jogou a carreira No lixo Agora me diz aí O que que você Parece tudo Você acha Dessas histórias E como tá A sua opinião Sobre a Amy Schumer Eu quero saber Onde que você fica Nisso Tô nem aí Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo E se você gostou Deixa um like E se inscreve No Fefo Verso Por favor Me ajuda a continuar Trabalhando Se você puder Engajar com esse vídeo De qualquer jeito Também ajuda muito Vamos engajar E é isso A gente se vê No meu próximo vídeo Belezinha? Bye bye Chat Entra no link Que eu vou mandar No chat agora Pra quem tá vendo No YouTube Também tá no link Tá na descrição Do vídeo Entra aí Dá um like Clap clap Pra Fefo Por favor Muito bom vídeo Muito bom vídeo Eu gostei da compilação Dele Cara eu não sabia De muita coisa Dela aqui Cara eu nem sabia Que ela tava falando Sabe Tipo assim Minha carreira Já tá Já tá Toda fodida Memo Por que não falar Sobre Por que não falar Sobre a situação Em Israel E Palestina Parece uma boa ideia De eu falar Aqui Não é mesmo Nossa E deixa eu falar Uma bosta também Aqui sobre Isso aqui O que vocês acham Nossa que legal Bacana Meu Deus velho Geralmente quando eu vejo Pessoas comentando Esse tipo de coisa Ah as pessoas não gostaram Disso Por que E eu não vou usar Tipo ah porque eu sou mulher Tipo assim Cara deve ser porque eu sou gay Ah deve ser porque eu sou mulher Ah deve ser porque Sei lá Eu não sei Eu acho que falta um pouquinho De De auto reflexão Tá ligado Por que que Eu acho que isso na verdade Revela uma grande Segurança pessoal Se eu quero mostrar Para o mundo Que é impossível Eu me autocriticar Sabe Não Eu não vou dizer Que eu estou tentando melhorar Porque daí Isso é dar munição Para eles Porque eles Acham que estão Me atingindo Quando eles dizem Que eu não sou engraçada Então eu vou dizer Que é porque eu sou mulher Porque é o único motivo Porque eu devo ser muito engraçada Na verdade Ela é uma pessoa Extremamente insegura Uma pessoa Extremamente insegura Quando faz esse tipo de coisa Entende Porque daí Que é A pessoa que se auto afirma Demais Eu tenho a impressão Que geralmente É muito insegura Tá ligado A culpa é do mundo Não minha É isso Não é a questão assim De a culpa Sabe Ela não tem culpa De ser Ela não tem culpa De ser sem graça Ela só é sem noção Tá ligado Sem noção E fica falando Tipo assim O motivo Deixa eu explicar Por que que você Não gosta de mim Entendeu Ah calma a boca E fica